Como eu me esqueci Do que fizeste por mim Como eu perdi a fé no impossível Como eu pude pensar Que Tu não podes operar Porque insisti em não ver Teus milagres Cante Tu és poderoso Tu és poderoso Tu és poderoso Tu és poderoso Quem sou eu pra negar Teu poder, Senhor Alguém pode celebrar aqui o nome poderoso de Jesus Agora posso enxergar Em Ti eu posso confiar Estou firmado no Deus que faz milagres Faz milagres Tu és poderoso Tu és poderoso Tu és, Tu és Tu és poderoso Tu és poderoso Quem sou eu pra negar Teu poder, Senhor Com toda fé Juntos iremos ver Ele vai fazer Ele vai fazer Ele abre caminhos Basta somente crer Deus vai mover Deus vai mover Com toda fé Juntos iremos ver Ele vai fazer Ele vai fazer Ele vai fazer Ele abre caminhos Basta somente crer Deus vai mover Deus vai mover Com toda fé Juntos iremos ser Ele vai fazer E Juntos iremos ver Ele vai fazer Ele vai fazer Ele vai fazer Ele abre caminhos Ele abre caminhos Basta somente crer Deus vai mover Deus vai mover Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Quem sou eu pra negar meu poder sem tudo Tudo é possível Se nós queremos Deus Tudo é possível Tudo é possível Quem sou eu pra negar meu poder sem tudo Tudo é possível Se nós queremos Deus Tudo é possível Tudo é possível Quem sou eu pra negar meu poder sem tudo Quem sou eu pra negar meu poder sem tudo Quem sou eu pra negar meu poder sem tudo Quem sou eu pra negar meu poder sem tudo Alguém pode celebrar aqui o nome poderoso de Jesus, gente? Alguém pode celebrar o nome de Jesus aqui? Levante as suas mãos lá no alto, vamos Levante as suas mãos Levante as suas mãos lá no alto E com toda a sua força diga tu és poderoso 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 Que sou eu pra negar teu poder, Senhor Tu és poderoso 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 Qual a minha história Não, não Esse não é Esse não é Esse não é Esse não é Meu fim Esse não é Meu fim Não, não Acabou a minha história Esse não é Meu fim Tu és poderoso 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 Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor Oh